Depois de quatro dias com o número de fatalidades sempre a descer, as mortes em 24 horas devido à Covid-19 em Espanha voltaram a aumentar. E o mesmo aconteceu com o número de novas infecções. Foram confirmados 5.478 novos infectados, uma suída depois de vários dias também a descer. O número total de óbitos que temos hoje é de 13.789. Foram registrados ontem 743 fatalidades. Começamos agora a assistir ao aliviar de alguma pressão nos hospitais e nas unidades de cuidados intensivos. O governo espanhol decidiu esta terça-feira que os trabalhadores em atividades não essenciais, que não conseguem produzir em casa, podem regressar ao trabalho na próxima segunda-feira. Mas o Executivo propôs também prolongar o estado de emergência durante mais duas semanas, de 11 até 25 de abril.